O Opinião hoje vai falar de TI, tecnologia da informação, mas de algo diferente que a tecnologia da informação está hoje. Prestando como serviço, já foi prêmio, é o MP Brasil 2011, que é o prêmio de competitividade para micro e pequenas empresas. E a Action Sistemas para Excelência em Gestão foi a premiada nacional no setor de TI. A Action trabalha exatamente com a potencialização da gestão das empresas. Mas o que isso muda em uma empresa quando ela tem na gestão dados que a TI traz? Mas quem vai responder isso é Ednei Moçambani, que é diretor da Action, que está aqui comigo no Opinião. Ednei, bem-vindo à Opinião. Muito prazer, Gilson. Prazer estar aqui, contemplando e estar podendo trocar essas informações com vocês. Eu queria falar do prêmio que a sua empresa teve, que é um prêmio nacional, o MP Brasil 2011. E ontem, mas eu queria primeiro comentar contigo um pouquinho sobre a área que vocês atuam. Que é a gestão de empresas. Você trabalha com sistemas para potencializar a gestão das empresas. E você estava conversando um pouquinho comigo antes da entrevista, e teve um lado fantástico. A visão que as pessoas têm do que é uma TI na gestão, e ela vai muito mais além do que essa visão de que você pode acelerar processos. Mas primeiro eu queria que você explicasse o que é a gestão de uma empresa antes da TI e depois dela. Muito bem, Gilson. A gestão das empresas é o quê? A tomada de decisão do empresário dos rumos e dos caminhos a serem seguidos para a obtenção dos melhores resultados. A história diz que os processos vão evoluindo e a tecnologia vai evoluindo junto. Eu comentava com você anteriormente, que antigamente os vendedores saiam, tiravam os seus pedidos em papel, e alguns tiram até hoje, e traziam no seu retorno de viagem esses pedidos. Depois começaram a passar esses pedidos via fax, depois telex. Hoje eles digitam num smartphone ou num tablet e isso entra online para as empresas. Mas esse aspecto, Gilson, é o aspecto da tecnologia melhorando o operacional, que é melhorando um processo. Mas a tecnologia da informação pode propiciar muito mais que isso, que é melhorar a gestão. De que forma? Apresentando dados e informações relevantes em tempo real. Durante algum tempo, muitas empresas trabalhavam a sua melhoria de gestão a partir de relatórios gerenciais. E esse, inclusive, é o conceito da contabilidade tradicional. Você fecha um balanço para ver o resultado. E esse balanço, muitas vezes, é fechado em fevereiro, março, abril do ano seguinte, para mostrar o resultado do ano anterior. E hoje, com a devida tecnologia, nós precisamos tomar as decisões hoje. Nós não podemos esperar o final do mês para saber o que está acontecendo na empresa, para daí ter uma ação corretiva. Ou seja, aquilo que a empresa fazia, praticamente fechava suas portas para poder saber qual foi o desempenho dela. no ano, que fechava quase que 15 dias, hoje ela pode fazer isso online. Online, perfeitamente. Rapidamente, em tempo real hoje. Em tempo real. Em tempo real. E isso, os sistemas de informação e a tecnologia da informação propicia para o empresário. Decisões dos perdas, decisões em relação ao pessoal, estratégias. Em que regiões você está tendo mais resultado, quais são os produtos que a sua empresa vende que geram melhores resultados, qual é o público que você está atendendo que gera melhores resultados. Às vezes, uma verificação de uma queda expressiva de um determinado produto ou um segmento de produto pode ser percebido e você adotar novas ações ou inovação a partir de uma informação. Moçambar, só que tem um dado importante. Cada empresa tem um perfil diferente. Nós podemos ter uma empresa de vendas, como você falou, de fazer pedidos, vender, por exemplo, desde eletrodomésticos, bebidas. Eu tenho empresas que prestam serviços, que tem outro tipo de produto. Aí a construção de um sistema para uma empresa é quase que entrar dentro da intimidade dessa empresa. Ou seja, as pessoas em algum momento, a forma como elas produzem e trabalham, conta para a entrada dessa gerenciamento mais eficiente e, ao mesmo tempo, com dados? Conta muito, Gilson. Dentro da nossa área, tecnologia da informação, você está abordando um conceito importantíssimo que é a verticalização. Esse é o termo que a gente utiliza. Nós somos participantes aqui em Maringá do APL de Software e da Software by Maringá, que é uma empresa que contempla hoje 46 empresas associadas. Cada empresa associada, assim como a Axion, ela tem uma expertise em um determinado segmento. Ou seja, ela entrou naquele segmento, verificou necessidades específicas daquele ramo e trabalhou no sistema para adequar aquelas necessidades. Então, por exemplo, a Axion hoje fornece software para indústrias e distribuidoras. A SG Sistemas, uma empresa associada à Software by Maringá, fornece software para supermercados. Por quê? Porque lá tem demandas específicas e o software contempla operações específicas para aquele segmento. Nós temos outros exemplos, softwares para cartório, para advogados, para laboratórios. Então, cada empresa, a partir do momento que vai se especializando em um ramo de atividade, ele passa a dar uma solução mais completa e poder gerar melhores resultados para aquele negócio. Agora, existe uma forma de ver a TI diferente do que você vê, por exemplo, a figura do profissional de TI como alguém muito técnico. Porque entrar dentro de uma empresa não é só entrar numa condição técnica, é conviver com os seres humanos. É conviver com um produto que não é exclusivamente uma operacionalidade racional, de você tentar, por exemplo, potencializar operações, mas tem pessoas que estão por trás dessas operações. Isso conta na montagem do sistema? O perfil de quem está atuando em determinada empresa? Conta, conta muito, Gilson. Tanto é que na construção das nossas soluções, que a Axion oferece para o mercado, uma das grandes preocupações, ela tem um conceito formado dentro da teoria, que chama-se usabilidade, que é a preocupação do desenvolvedor em oferecer uma solução que agrade àquela pessoa que faz a operação, com telas amigáveis, com recursos rápidos, com facilidade de aprendizado, que isso hoje é fundamental para uma empresa que tem um turnover relativamente alto, que tem novas pessoas ou uma empresa que está crescendo em uma velocidade significativa em que eu tenho muitas pessoas entrando. Então, o software ter uma característica de usabilidade forte, ela vai ajudar essa empresa a aderir de maneira mais rápida nessas soluções. Porque quando você tem um rodízio muito grande de funcionários, por exemplo, você precisa ter um aprendizado rápido de determinado de operações. Perfeitamente. Um exemplo básico dessa evolução tecnológica é, antigamente, os sistemas em DOS, que é uma plataforma antiga, onde o computador tinha uma tela preta, os escritos eram em verde, e o cara, para fazer uma operação, ele ficava dando Enter, 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 S, Q, S, Q, S, Q, S. Hoje, com Windows e outras barras, você consegue navegar. Então, isso melhorou muito a acessibilidade. Outro exemplo clássico é que você encontra algumas pessoas ainda que trabalhavam em sistemas muito antigos, tudo era codificado em números. E você encontra, até hoje, pessoas que lembram os códigos dos produtos na década de 70, 80. Hoje, não há mais a necessidade de se decorar códigos, porque o sistema permite uma rastreabilidade ou um nível de navegação em que qualquer usuário com muito pouca experiência consegue acessar a informação em tempo real. Então, nós temos que levar em conta que boa parte das nossas condutas diárias, no nosso dia a dia, a facilidade de acesso, relação com informações, dentro de um caixa de um banco, dentro de um supermercado, dentro de uma livraria, a forma como a gente operaciona os nossos celulares, por trás disso tem todo um sistema inteligente que faz o ser humano ter a ilusão de que a vida é simplesmente um toque em botões ou enters e você conseguir resolver problemas que antes eram complexos. É verdade. Por trás disso, existe toda uma inteligência. Toda uma inteligência. Então, a empresa de TI hoje, ela trabalha com várias frentes. Uma delas são os desenvolvedores, que ficam lá programando linhas de códigos para transformar o desejo em um algo real. Existe dentro da empresa uma função que é a função do analista, que é aquele profissional que busca com o cliente quais são as suas necessidades e expectativas e traz para o desenvolvimento, diz, olha, o ideal, o desejo do cliente é esse. E esse desejo, essa é uma coisa interessante. O analista, como programador, tem alguém que traz o desejo? É como quem anota a pizza que você quer e fala assim, olha, me faz uma pizza portuguesa. Mas essa é a ideia de buscar essa necessidade. É conhecer a pessoa. Eu tenho que trabalhar muito com a ideia do que os seres humanos vão desejar ou desejam. Quando eu penso, por exemplo, num produto sedentável. Eu tenho que pensar no que facilita o empresário, por exemplo, que coisas que talvez nem ele perceba que ele precisa. É nessa hora em que você tem que ter um profissional de TI, quando você pensa no analista, quase que um psicólogo, tentar decifrar, às vezes, coisas que um gestor não vê na sua própria empresa. A função desse analista, ele está muito ligado à capacidade de interpretação e comunicação. Porque nem todas as pessoas têm uma facilidade de transcrever no papel o que realmente deseja. A dificuldade de pôr aquilo que está na cabeça no papel para que outra pessoa entenda. E isso demanda um relacionamento, uma atividade que é própria do setor. Você comentou aí dessa história de interpretar raciocínio, interpretar desejos. Nós temos hoje na indústria da tecnologia, algumas indústrias focadas em soluções, em melhores soluções. Então, nós temos empresas que buscam na TI soluções que já estão prontas. Então, uma empresa que vai montar um negócio, uma indústria que já existe um segmento, muitas vezes ele procura uma empresa como a minha. Por quê? Porque como nós atendemos diversas empresas daquele segmento, na nossa solução já tem soluções para os problemas que aquela empresa está enfrentando. Então, você tem algumas inteligências que são facilmente adaptáveis a problemas presentes. Exatamente. Por outro lado, existem na indústria da tecnologia, alguém desenvolvendo algo inovador. Então, nós temos essas duas frentes dentro da tecnologia e da informação. O foco principal das empresas hoje da região está em resolver problemas dentro dos segmentos, dentro das verticais, mas existe uma preocupação grande dessa equipe hoje, que está aí na Software by Maringá, de estar fomentando essa inteligência, essa criação, de estar criando soluções globais, inclusive. Eu perguntei isso em uma outra entrevista que fizemos na CBN. Inclusive, acesse o site da CBN, www.cbnmaringá.com.br. Ali tem outros conteúdos que nós conversamos com o Dinei, no programa que vai ao ar na quarta-feira, foi ao ar na quarta-feira, Capital e Poder. E você vai ter mais informações sobre isso. Mas eu vou aproveitar e pegar um gancho dessa entrevista que nós tivemos, que é os empresários, você que trabalha diretamente com a gestão das empresas. Eles percebem esse potencial que a sua empresa pode ter dessa TI? Eles conseguem perceber a qualidade que a gente pode dar ao empreendimento que ele tem e melhorar muitas vezes até os campos de atuação dele? Ou seja, ele ter informações que possam dar à empresa dele um horizonte muito maior do que ele diz? É, Gilson, esse é um processo de evolução da cultura empresarial. Nós estamos vivendo um momento favorável, porque nós estamos enfrentando algumas crises, o Brasil e o mundo, e isso provoca reflexão nos empresários. Toda vez que o empresário faz uma reflexão das suas práticas e dos seus resultados, isso facilita o entendimento que é preciso mudar. E esse entendimento de que é preciso mudar abre oportunidade para que ele enxergue essas oportunidades. Os empresários de TI fazem um esforço para que essas soluções estejam evidentes a cada vez mais. Aí é um trabalho de marketing das empresas mesmo, de divulgar os seus resultados, divulgar o potencial dos resultados dos seus clientes para que outras empresas possam acessar essa tecnologia. E a gente comentava na nossa última entrevista, ou conversando pessoalmente, que antigamente existia um conceito que as empresas entendiam, que o segredo era a alma do negócio. E a gente dizia que agora o entendimento é que a alma é o segredo do negócio. Ou seja, eu, acreditando que posso mudar, vou abrir para novas informações, novas tecnologias, buscando muitas vezes as práticas que um concorrente meu faz, para que eu possa melhorar ainda mais as minhas práticas, com foco sempre, sempre em resultado. Estou conversando com o diretor da Axion, que trabalha com sistemas de gestão, com empresas de TI. E nós vamos conversar no nosso próximo bloco sobre o que nós chamamos de APL de software. Nós temos aqui na nossa região uma quantidade imensa de empresas de software que são potenciais premiados regionalmente e também em âmbito nacional, com a própria Axion. E vamos tentar entender o porquê que nós temos essas inteligências aqui, e que às vezes não sabem o potencial que elas têm. Mas isso fica para o nosso próximo bloco, daqui a pouco a gente volta. Atenção, Arildo Veículos foi a primeira a oferecer taxa de 0,79. Foi a primeira a dar um seguro residencial. Agora sai na frente com uma promoção que vai abalar o comércio de veículos. Vai pagar as três primeiras parcelas para financiamento 100% na linha popular. Celta, Uno, Gol, Corsa ou Fiesta. Na compra na loja da Arildo Veículos. Só na loja Arildo Veículos da Avenida Paraná. Atenção, é só esta semana. Atenção, é só esta semana. O Opinão está de volta. Meu entrevistado, Ednei Moçambani. Ele é diretor da Axion. A Axion é uma empresa de sistema para excelência em gestão. E a Axion foi premiada no MP Brasil 2011, em TI. Um prêmio para a competitividade para micro e pequenas empresas. A Axion não é a única empresa da nossa região que é premiada, mas ela é a empresa que nós vamos falar um pouco sobre o prêmio. Ednei, sua empresa não é única. Várias empresas de Maringá já tiveram prêmios na área de software. E parece que as coisas estão bem. Ou seja, pelo menos em prêmios, nós somos reconhecidos no Estado e nacionalmente como empresas competitivas. O que se deve a isso? Que empresas são essas que têm muitos desempenhos reconhecidos no setor? Onde elas podem chegar e quanto elas podem fazer parte desse mundo que a gente conhece de sucesso que a gente tem na região? Elas um dia podem ser um grande negócio da nossa região? Com certeza, estamos trabalhando para que sejam, de fato, num futuro muito próximo, um dos maiores setores de Maringá, que representam o Maringá para o Brasil e para o mundo. Esse movimento é um movimento que iniciou-se em 1985, com o esforço de alguns empresários. A primeira onda de organização a nível de entidade se deu, não evoluiu muito. A partir de 2006, alguns empresários começaram a realmente fazer esse trabalho de associativismo, inspirados nesse grande trabalho voluntariado que é a cidade de Maringá, que é reconhecida nacionalmente com excelentes trabalhos de voluntariado. Nós firmamos em 2008 o conceito de APL de software, arranjo produtivo local, e fundamos a Software by Maringá, que é uma associação que conta hoje com 46 empresas que trabalham em prol do desenvolvimento das empresas e do setor em Maringá. Esse trabalho culminou com a ocupação dos espaços nas entidades, por líderes que hoje são empresários das empresas associadas. Hoje a Software by Maringá possui uma representatividade no Codem, possui representatividade em outras instituições. Nós temos hoje acesso, porque a Associação das Empresas de Tecnologia no Paraná é presidida por um maningaense, o Sérgio Yamada, que coordena todo esse trabalho a nível estadual. E essa participação motiva a nossa busca em organizar o setor para que esse crescimento seja direcionado. Crescer, todas as empresas almejam, mas um crescimento contínuo, um crescimento sustentável, é a nossa base. Nós participamos de diversos programas, o SEBRAE tem apoiado essa iniciativa sempre, as instituições, as academias, e nós temos conseguido, só no Prêmio MPE Brasil, Maringá tem trazido para Maringá o prêmio estadual desde 2008. Desde 2008? Desde 2008. Empresas Maringáenses são premiadas. São vencedoras estaduais, essa entrega desse prêmio é feita em Curitiba, ela reúne empresas do Paraná todo, e Maringá tem trazido desde 2008 esse prêmio para Maringá. É a primeira vez que Maringá é premiada no MPE a nível nacional. Nós tivemos essa felicidade, participamos, empresas de Maringá já participaram, mas nós temos empresas de Maringá que estão premiadas em uma das melhores empresas para se trabalhar. Hoje nós temos duas empresas de Maringá dentro desse hall. Nós temos em Maringá um crescimento dentro do movimento da implantação de certificação de qualidade de desenvolvimento de software, que é o MPS-BR, que é a certificação nacional. Uma espécie de ISO. Uma espécie de ISO para a área de desenvolvimento de software. E o CMMI, que é uma certificação internacional. Nós temos empresas também em Maringá que já possuem essa certificação. Bom, pelo ingrediente que você desenha, esse prato empresarial, esse ramo, esse setor, ele é extremamente atrativo. O que faz dele ter conseguido concentrar nesta região essa inteligência tão eficiente e que gera em determinados momentos resultados que a população às vezes não sente, mas pode estar convivendo com ele. É, Júlio, em Maringá, Maringá tem vivido essa experiência de maneira positiva. Existe uma percepção para nós que criamos as nossas empresas aqui, mas essa percepção fica mais afluente quando nós vemos empresas muito maiores que as nossas empresas fazendo prospecção no Brasil inteiro, escolhendo Maringá para definir uma sede ou uma filial, como tem acontecido recentemente. Atraído por esse ambiente. Atraído por esse ambiente. Uma cidade organizada, com alta qualidade de vida e com academias fortes dentro da área de tecnologia. Então, a Universidade Estadual de Maringá, o CESUMAR e outras faculdades que trabalham cursos de tecnologia têm potencializado isso na nossa cidade. Fala-se muito, dentro da TI, de São Paulo, Curitiba, muito mais São Paulo do que Curitiba, em valores salariais relativamente altos. Porém, há de se entender que o custo de vida em São Paulo também é alto e a qualidade de vida que nós temos em Maringá é algo fantástico. Então, nós estamos aliando a qualidade de vida, que é excelente, com uma vocação de tecnologia e educação, que é propiciada por essa bela história que a Maringá nos traz, que canaliza esses esforços. Todo esse conjunto aliado a um esforço do empresário, do setor, para alavancar, não tem como ter um resultado diferente. O Dias, você colocou as instituições de ensino, você citou, inclusive, duas delas, e falou do potencial que elas produzem hoje de profissionais para esse setor de APL. Isso é satisfatório? Não. Existe hoje, na parte de TI, uma carência. Como é que se relaciona hoje com a produção científica, com a produção tecnológica, num setor que parece bastante apetitoso? Gilson, esse setor está muito à frente do que a gente pode imaginar. Eu comentava você em off, na nossa entrevista, em que hoje a gente busca acadêmicos do primeiro ano dessas universidades para trabalhar nas nossas empresas. Porque se você deixar para procurar o segundo, o terceiro, o quarto ano, você já não vai encontrar. Já não vai encontrar. A carência realmente é muito grande, fruto de uma política equivocada ou uma falta de percepção do nosso setor para o nosso setor nos últimos anos. O que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos correndo atrás. Nós estamos procurando, em parceria, parcerizar. Fizemos, no ano passado, em parceria com o Senai, que também tem sido um grande parceiro na área de qualificação profissional. Temos trazido recursos do Estado, recursos da União, para qualificação específica, em programas como o Plansec e o Plantec, que são programas custeados pelo Ministério da Educação e do Trabalho, para formação e qualificação de mão de obra. O Sesumar tem sido um parceiro nessas ações, executando esses projetos, aonde o nosso APL entra com que função? A gente especifica para essas entidades qualificação que nós desejamos e firmamos um compromisso. Feita essa qualificação, a gente absorve essa mão de obra. Nós temos uma taxa hoje de absorção de mais de 75% dessas pessoas que são qualificadas nesses cursos. Ou seja, a cada 100 pessoas qualificadas nesses cursos, 75 ao término do curso se encaixam para trabalhar nas empresas de Maringá. Isso é um dado, Gilson, exemplar. Nenhum outro programa que a gente tenha visto conseguiu um resultado parecido com esse. Eu queria te fazer uma pergunta que eu fiz para o Direito na minha entrevista com ele na CBN. Acesse o site www.cbnmaringá.com.br Em que eu falei para o Luiz o seguinte. Bom, Direito, nós temos um exemplo na época da crise econômica que abateu os Estados Unidos entre 2008 e 2009. Em 2009 a crise chegou num ponto máximo em que na Bolsa de Valores uma montadora como a Ford somada com a GM vendida as duas ou dado as duas em troca da Google o dono da Google ainda tinha troco. Ou seja, o que é o Google? O Google é uma inteligência. É uma cadeia de dados e informações. As empresas de software elas não têm volume material mas elas têm uma inteligência importante, fantástica. O capital humano é o maior capital dessas empresas. Onde está o grande capital dela, a grande riqueza das empresas? Pensando um pouquinho nessa comparação que fiz entre o Google e uma montadora ou montadoras de automóveis. É, Gilson, a gente tem que se dobrar e realmente reconhecer que o capital humano hoje, ou seja, o conhecimento e a capacidade de criar e inovar é o que faz as empresas mais competitivas ao longo do tempo. Uma empresa como a GM ou como a Ford quando pensa em repensar, quando pensa em inovar ela tem um time grande entre planejar e fazer. Aquilo que a tecnologia da informação traz isso com mais rapidez, com muito mais agilidade. Nós até falamos há pouco tempo que nós lembravamos do nosso 286, do nosso 386 aquele computador que a gente viu há décadas há pouco. Então a evolução tecnológica na área de tecnologia da informação ela aconteceu de maneira muito rápida. O Google é um grande exemplo é um grande pool do mercado porque ele atende expectativas ele atende necessidades nas mais variadas áreas. E o que gera valor hoje para o cliente? atender as suas necessidades. Existe um público que compra produtos mas a informação, o conhecimento isso gera um valor. E o Google e a tecnologia da informação propicia isso. Imagine que você tem hoje numa empresa que a gente tem eu tenho clientes que tem 3 mil clientes cadastrados nos seus sistemas. E hoje mesmo estive numa empresa em que o empresário diz olha, eu tenho 2.800 clientes cadastrados a minha equipe de vendas vem dizer para mim que precisa fazer promoção para vender. E eu de repente olho no meu sistema e verifico que nos últimos 90 dias eu só fiz venda para 330 clientes. E os outros 2 mil e tantos clientes? O que aconteceu com eles? Existe uma história. em que momento eu perdi essa conexão com esse cliente? Que passo eu dei errado que vai fazer isso. Que passo eu dei errado que vai poder. Então às vezes a minha solução não é pensar em desconto para vender para esses 300 clientes que estão me comprando mas o que fazer com os outros 2.500? Mudar uma estratégia de tratamento e relacionamento que não implica em desconto. Exatamente. Então às vezes a gente é forçado muitas vezes por soluções rápidas e momentâneas. E a tecnologia da informação traz esse valor agregado em que ela pode te mostrar tendências ela pode te mostrar situações em que a solução que você vai adequar ela é mais estruturada. E que no primeiro olhar você não é capaz de detectar. Em primeiro momento você está lidando ali diariamente e você não consegue enxergar. A tecnologia da informação traz essa retaguarda. Vamos olhar o todo para tomar a melhor decisão. Não somente aquele pedacinho ou aquela situação momentânea. Ou seja, ela pode te dar o diagnóstico de um passo que você acabou de dar e que você pode mudar de direção e não ter muito prejuízo continuando andando no caminho errado. Ou seja, você pode refazer rapidamente o seu caminho. Perfeitamente. Nós temos inúmeros casos, Wilson em que a empresa valoriza determinado representante de determinado vendedor porque ele vende muito. Mas quando ela faz análise da rentabilidade das vendas desse vendedor ela verifica que o outro vendedor que vende um pouco menos traz mais rentabilidade para a empresa. Porque nem sempre o volume de vendas ou o valor das vendas se traduz em resultado. Resultado é um pedaço disso. Só que muitas empresas ainda enxergam o total da venda. Como, por exemplo, o próprio estilo de para quem se vende e para quem se atende. Perfeitamente. Então hoje, muitas vezes, em uma empresa não se importa o quanto você faz mas sim qual é o resultado daquilo que você fez. Porque em uma empresa, nós temos empresas de pequeno porte, de grande porte que movimentam milhões de reais todos os meses. Mas o quanto disso é a geração de valor dentro da empresa? Quanto fica para a empresa? O quanto eu posso manipular desse resultado? Às vezes, é uma parcela pequena. E se eu não consigo identificar isso, que ações eu vou fazer para melhorar? Então, esse é o ponto. E muitas vezes, Gilson, a gente se depara com situações na melhoria da gestão em que não são soluções maravilhosas e mirabolantes que resolvem o problema. São coisas geniais e surpreendentes. Exato. São coisas básicas que as empresas hoje não fazem porque não tem condição e não tem essa informação na sua retaguarda. Então, a gente até costuma, dentro dos nossos clientes mesmo, nós temos, é claro, clientes com ações inovadoras, com ações de planejamento estratégico e tudo mais, mas a gente ainda nota que realizar o básico e realizar o básico de maneira correta traz muito resultado para a empresa. E o foco da excelência em gestão é isso. É você estar olhando para a empresa principalmente para o resultado. Não é só a ação total, mas o resultado. Conversei com Ednei Mussambani, que é diretor da Action, empresa ligada ao sistema de gestão. Potencialização da gestão das empresas e foi vencedora do MPE Brasil 2011, um prêmio nacional, que é um dos prêmios, é o prêmio nacional, mas de vários prêmios estaduais que o ateliço de software ganhou na nossa região. E muito obrigado, Ednei, pela sua presença aqui no Opinião. Obrigado, Gilson. É um prazer enorme. Em nome da minha empresa, dos nossos colaboradores, da nossa equipe e também da Software by Maringá, esse espaço que você abriu aqui para a gente, para a gente estar conversando sobre esses assuntos que interessam para nossas empresas e para a comunidade. E que você, meu caro telespectador, perceba que TI, na nossa região, é um empreendimento muito maior do que a gente imagina e está mais próximo de nós e de soluções do que a gente pensa. Até o nosso próximo programa. E aí Tchau, 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 tchau. E aí E aí E aí E aí E aí